Ação Nacional Você acompanha também toda a nossa programação pelo site tvseculo21.org.br Rosângela, a gente falou sobre o número máximo de estagiários numa empresa. Existe um número mínimo também de estagiários ou aprendizes que estão numa empresa? A empresa acima de 100 funcionários, por exemplo, ela tem um mínimo de estagiários para cumprir ou não existe? Não, para estágio existe uma limitação de contratação para estudantes de ensino médio. Então tem previsto a contratação que é 5%. Agora, para a lei de aprendiz, existe uma cota a ser cumprida, é uma exigência do governo. E de 5% a 15% as empresas precisam contratar de acordo com o número no Caged. Então é um número que quando existe a fiscalização na empresa, o próprio Ministério do Trabalho e Emprego, ele já disponibiliza esse número de contratação. É um programa que tem bastante apoio do governo, porque a inserção do jovem como primeiro emprego. E é um projeto bastante interessante, mas esse prevê a contratação e existe uma cota a ser cumprida. E existe um prazo de duração do estágio, por exemplo? Prazo máximo de duração é de dois anos dentro da mesma empresa. Isso precisa ser bastante esclarecido, porque às vezes o jovem tem o entendimento que ele só pode fazer dois anos de estágio. É dentro da mesma empresa. Então ele pode realizar estágio em outras empresas, ele só não pode exceder esse período dentro da mesma empresa. E para a contratação do aprendiz também, ele só pode ser contratado até, é um contrato de até dois anos. Mas ele tem um início e o término no contrato, porque é uma lei que prevê um acompanhamento do Ministério do Trabalho e Emprego. Esse curso que eles realizam, porque eles ficam quatro dias na empresa desenvolvendo atividades e um dia na entidade, que é a capacitação teórica, dentro daquele curso que ele foi registrado no Ministério do Trabalho e Emprego. Vocês trabalham com várias áreas? Várias áreas. Nós temos de logística, administrativo, nós temos na área de turismo, produção, teleserviços. Então, a área de bancos, a gente tem bastante diversificado o nosso trabalho. Tem de auxiliar de alimentação também. Então, é um trabalho que abrange o desenvolvimento desse jovem e o acompanhamento dele dentro dessa área. O aprendiz, ele tem o gestor ligado diretamente a ele dentro da empresa e o CIE que faz esse trabalho da capacitação teórica, uma vez por semana acompanha todo o trabalho dele. Então, ele tem a capacitação e após a capacitação tem o acompanhamento desse jovem. Quer dizer, o CIE, ele fica muito mais ligado ao desempenho escolar do aluno, intelectual, do que a própria empresa. Ela nem sempre tem tanto esse rigor no acompanhamento escolar do aluno. Esse no programa aprendiz, ele prevê um acompanhamento de frequência escolar, ele não pode ser reprovado por frequência. Então, assim, nós temos que acompanhar a frequência dele mesmo durante o período que ele está contratado na empresa. Algumas situações nós fazemos acompanhamento familiar, então ele é totalmente assistido dentro do programa. E acompanhamento junto ao gestor dele, onde ele está tendo dificuldade no desenvolvimento. Então, isso é um programa bastante... que proporciona o desenvolvimento desse jovem. O gestor é uma pessoa em específico que vai acompanhar só aquele estagiário, aquele aprendiz? Ele é uma pessoa específica para cuidar, ele não precisa ser da área de RH, mas sim da área onde ele está desenvolvendo suas atividades. Então, ele tem que ter uma pessoa onde ele possa ter uma dúvida, ele possa perguntar. Então, ele é totalmente ligado a esse gestor. É feito um trabalho também com esse gestor, até para ele entender até que ponto ele pode acompanhar, como é que é o trabalho desse jovem? Com relação ao ensino à distância, o CIE também disponibiliza alguns cursos nesse sentido e vocês veem uma melhora na qualificação do aluno? Olha, hoje o CIE tenta mostrar para o jovem que ele pode conseguir o seu desenvolvimento buscando as oportunidades. Nós temos lá um leque de atividades e cursos para ele poder desenvolver, onde ele vai conseguir desenvolver em todos os sentidos. Tem desde a parte de gramática, matemática, seu desenvolvimento pessoal no sentido de montar currículo. Então, sim, todas as informações ele vai conseguir desenvolver. E esse programa, ele prevê ao término dos cursos, ele recebe por e-mail um certificado, onde ele pode comprovar a realização desses cursos, que é onde o jovem hoje consegue comprovar em currículo os trabalhos realizados. Vocês têm muitos exemplos de sucesso dentro do CIE? Nós temos muitos exemplos de sucesso. Hoje nós temos diretores e empresas que começaram como estagiários e que hoje concedem as oportunidades, até porque foram beneficiados e contemplados. Entenderam o quanto foi importante essa oportunidade quando ele precisou, quando ele estava cursando. E nós temos também muitos casos, que nós fazemos um trabalho de acompanhamento de estágio nas empresas, de estudantes que relatam o quanto eles são chamados em sala de aula para dar o depoimento durante uma determinada disciplina que tem a ver com o trabalho que eles desenvolvem na empresa. Então, é um trabalho bastante interessante que a gente vê que o jovem se sente realizado desenvolvendo o estágio. O CIE desenvolveu um programa, as melhores empresas para se estagiar, até para poder reforçar um pouco a importância do estágio dentro da empresa. Hoje todas as empresas querem sair como a melhor empresa para se estagiar, assim como para trabalhar também. Isso reforça muito o trabalho deles. E a gente entende que isso reforça das atividades corretas ligadas à área, é enxergar um estagiário como um estagiário dentro da empresa. Então, esse é um trabalho bastante importante. Eu estendo para os meus estagiários a mesma proposta de trabalho que eu tenho para os meus funcionários, de benefícios. Então, tudo isso é super importante para o jovem. E a ascensão dele para permanecer na empresa. Eu quero pleitear essa empresa que eu quero ficar. Então, ele também tem uma contrapartida. Essa questão de vestir a camisa mesmo. Exatamente. Ele se sente absorvido pela empresa, que ele é visto mesmo como mais um da empresa. Então, ele não é apenas um estagiário. O profissional que ele foi estagiário, que foi aprendiz, ele é melhor ou ele atinge os objetivos mais rapidamente? Tem que tipo de diferencial você avalia? Olha, eu acho que o profissional que foi estagiário, ele consegue enxergar o programa de uma forma diferente. Ele consegue valorizar os talentos dentro da empresa, conceder as oportunidades mais direcionadas. Ele tem uma visão melhor de mercado até pelas vivências que ele teve. Ele não tem aquela história de que eu tive minhas dificuldades no passado e hoje estou aqui, como a gente ouve muitos depoimentos. Não, ele teve a oportunidade, ele veio com uma forma de grandeza. Eu cresci porque eu tive a oportunidade, eu cresci porque eu tive pessoas que me ajudaram no meu desenvolvimento. Então, ele passa a ser mais um gestor apoiando o desenvolvimento do jovem dentro da empresa. Isso é bom para a empresa, de forma geral. Muito bom para a empresa, porque hoje a gente ouve muito falar do apagão de mão de obra. E o estagiário, ele tem o benefício dentro da empresa porque ele vem com muita energia para desenvolver suas atividades e ele tem a empresa que disponibiliza o desenvolvimento dele. Então, a empresa, ele está formando profissionais para a sua empresa. Do jeito, moldando da forma que é o perfil da empresa, no cumprimento das regras dentro da empresa. O apagão da mão de obra, é a falta de profissional no mercado hoje ou profissional como a empresa deseja? Olha, eu acho que tem as duas situações. Eu acho que quando a gente fala da falta da mão de obra no mercado, é porque nós temos no mercado pessoas disponíveis que não estão se preparando para retornar ao mercado. Elas têm aquela ainda vivência de que eu tenho uma bagagem, mas eu me acomodei também, eu não fiz nada para mudar. Por que eu não consigo ser inserido dentro de uma empresa? O que eu estou buscando e o que está faltando para eu ser inserido? Eu estou buscando ajuda para saber o que eu preciso desenvolver? Então, é isso que está faltando para as pessoas que estão disponíveis no mercado e é uma necessidade que as empresas encontram quando elas realizam um processo seletivo. Ela não sente aquela pessoa que ela está entrevistando que tem o desejo de entrar dentro da empresa dela para desenvolver um trabalho. Muitas vezes as pessoas que estão disponíveis no mercado, elas estão em busca de um salário, que é isso que a gente ouve muito falar hoje no mercado. Ela não está preocupada no seu desenvolvimento dentro da empresa. Eu quero entrar naquela empresa porque eu tenho um projeto de desenvolver, eu tenho vivência, eu penso em carreira profissional para desenvolvimento. Então, falta muito isso nas pessoas que estão disponíveis no mercado. E o salário atrelado à qualificação também, né? Isso. Não tem como a pessoa querer entrar e ter um salário que ela sonha, que ela imagina, né? O que ela precisa é saber, a minha qualificação compete a desenvolver que área, que vaga. Então, se ela precisa ter também, porque senão ela vai ficar competindo no mercado em oportunidades de estágio e ela vai ter uma desmotivação muito grande, porque ela está buscando vagas que ela não tem o perfil. Então, se eu preciso saber qual é o meu perfil, e aí eu vou buscar as vagas. O CIE vê vagas hoje de forma geral ou existe uma área que vocês veem um crescimento muito grande? Olha, a gente tem percebido na área de educação física um crescimento bastante grande, porque hoje a qualidade de vida, né? Hoje se fala muito em qualidade de vida no mercado. Agora, a administração é uma área que nunca vai reduzir a oportunidade, porque ela abrange todas as áreas dentro de uma empresa. Agora, direito vem crescendo bastante também, mas acho que a líder ainda na nossa região aqui, que é uma área de TI, né? Nós temos o polo de TI aqui, é uma área, assim, que cresce fortemente. Onde você tem estudante, ele já é absorvido no mercado. Então, é uma área bastante promissora para crescimento. É uma área que os estudantes se interessam também, né? Muito, muito. E a nossa região, ela é uma região de TI, né? Da área de TI. Mas, independentemente da área, se o estudante, ele está disposto, né? Se ele tem aquele brilho nos olhos que a gente disse no começo do programa, em ter aquela vontade de ingressar numa empresa e desenvolver o trabalho, acho que a área deixa de ser também o mais importante. Claro que ela favorece, né, Rosângela? Sim. Mas o aluno tem que ter aquela predisposição, né? Ele tem que ter o interesse, ele tem que buscar, ele tem que persistir naquilo, ele tem que acreditar. Família, papel da família nessa hora também de apoio. Vocês sentem a família bastante envolvida com a questão do aluno? Olha, às vezes tem um lado positivo da família e tem um lado negativo, né? O que a gente vê como lado positivo é que, muitas vezes, a família apoia o que o jovem busca em seguir carreira, o que ele sonha no sentido de orientação, vamos colocá-lo para fazer uma orientação vocacional, orientação profissional, para saber o que ele gosta, o que ele realmente quer. Mas a gente ainda encontra jovens no mercado que fazem cursos porque a família quer que ele faça. A gente ainda encontra isso, é uma situação que ele está cursando porque, assim, é o desejo do pai. Então, sim, essa é uma situação que a gente ainda enxerga como negativa. Ele pode até ser um bom aluno, mas muitas vezes ele não vai conseguir se desenvolver porque não é a área prazerosa para ele. Então, a gente sempre orienta o jovem, procure saber qual que é a área que você se identifica mais porque você vai ser feliz. A gente vê que hoje um jovem ou um profissional infeliz dentro da empresa, o sucesso dele não é tão grande. Então, ele precisa conciliar o conhecimento e com a felicidade dentro da empresa, que eu acho que isso ajuda no desenvolvimento. A carreira dele vai deslanchar muito mais fácil e muito mais rápido também. Daqui a pouco, depois do intervalo, a gente volta a falar mais sobre a questão do estagiário e também do aprendiz. Eu volto já.